Hummm, hoje é dia do Beijo do Vampiro, um sucesso que tá pertinho de completar 20 anos. Pois é, a gente tá ficando velho. Esse sucesso foi ao ar em 2002 e reuniu grandes atores brasileiros e se tornou um sucesso de efeitos especiais. Mas alguns atores já partiram. Então vamos recordar um pouco de O Beijo do Vampiro? Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, O Beijo do Vampiro, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Com saudade do Beijo do Vampiro, pois é. Esse sucesso foi ao ar em 2002 na TV Globo. Novela das Sete Horas, de Antônio Calmon, contou com Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, Marco Rica, Alexandre Borges, Luiz Gustavo, Glória Menezes, Cláudia Raia e muita gente legal. Fez muito sucesso, os efeitos especiais foram sensacionais. Mas o Beijo do Vampiro deixou mesmo, foi saudade. A gente já perdeu mais de 10 atores que participaram desse grande sucesso da TV brasileira. Você sabe quem foi? Você quer curtir com a gente? Deixa seu like, comenta, compartilha. Vamos começar a recordar e homenagear os atores que faleceram de O Beijo do Vampiro. Vamos começar essa homenagem pelo ator André Vale. Ele deu vida ao Osíris em O Beijo do Vampiro. Ele faleceu em 20 de junho de 2008, aos 62 anos, vítima de câncer. Vidas Opostas da Record 2006 foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Selva de Pedra, foi muito bem apresentado à TV brasileira naquele sucesso com Tony Ramos e brilhou em O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Teve também o ator Eduardo Conde, que foi o rei da Goberto. Ele que lutou contra o Tarcísio Meira nessa história para tentar vencer os vampiros. Olha aí, muita gente lembra com saudade. O ator faleceu em janeiro de 2003, aos 56 anos, vítima de câncer. O quinto dos infernos de 2002 foi seu último trabalho para a TV. Plumas e Paiteis, vários filmes e os trapalhões por alguns de seus sucessos na TV e no cinema. Eduardo Galvão foi um dos atores de O Beijo do Vampiro, que faleceu vítima da Covid-19. Ele foi o Armando Bananeiras, era o prefeito, sei lá, o político do Beijo do Vampiro. Ele faleceu dia 7 de dezembro de 2020, jovem, aos 58 anos. Bom Sucesso foi seu último trabalho para a TV brasileira em 2019. Ele também brilhou em novelas da Record, como Apocalipse, Fez Sol Nascente, A Viagem e Caça Talentos com Angélica. Heloísa Mafalda brilhou na TV brasileira e O Beijo do Vampiro foi sua última novela. Ela deu vida a Dona Carmen. Fábio faleceu em 16 de maio de 2018, aos 93 anos de Causas Naturais. Brava Gente, O Clone, Por Amor, Renascer, muita novela boa como Dona Pombinha e Roque Santeiro fizeram parte da história dessa grande mulher, dessa grande atriz brasileira. Fábio Sabá deu vida ao doutor Eulálio em O Beijo do Vampiro. Ele faleceu em 31 de dezembro de 2008, na virada do ano, aos 77 anos, vítima de câncer, o terceiro dessa novela. A Lua Me Disse, em 2005, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez com o Panacan, A Força de um Desejo, e era um grande ator, famosíssimo nos anos 70, 80, e até hoje, muita gente tem saudade. Tem também o Gésio Amadeu, que também foi vítima da Covid-19. Ele deu vida ao Gentil. O ator brilhou em vários sucessos da TV, como A Viagem, Velho Chico, Flor do Caribe. Bugados foi seu último trabalho em 2019. Ele faleceu em agosto de 2020, aos 73 anos. Infelizmente, um dos três dessa novela, que foi vítima da Covid. Mas a gente vai ficar lembrando com saudade. Jorge Fernando foi ator, diretor, viveu o Barbosão em O Beijo do Vampiro. Ele brilhou em vários sucessos da TV brasileira, como Que Rei Soeu, Vampieta Mundo Bom. Verão 90 foi seu último trabalho. Faleceu em 2019, aos 64 anos, vítima do AVC. Mas, com certeza, ficou eternizado na memória de muitos brasileiros, que sempre vão lembrar desses olhos azuis e desse sorriso. Luiz Gustavo deu vida ao Galilei Van Burger, que era o cara que lutava contra os vampiros nessa história. Ele faleceu em 19 de setembro de 2021, aos 87 anos, e também foi vítima do câncer. Brasil a Bordo, de 2018, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Malhação, Eta Mundo Bom, Juca Pirama e O Salvador da Pátria, e Vavado Sai de Baixo, entre vários outros trabalhos. E, claro, que esse sueco brasileiro vai ficar na memória da gente, e brasileiros que amamos as novelas brasileiras. Teve também Mário Schoenberger, que deu vida ao professor Antunes em O Beijo do Vampiro. O ator fez vidas opostas na Record, em 2006, seu último trabalho, Da Cor do Pecado, com Reinaldo Giannechini e Thais Araújo na Globo. Pista dupla, entre vários outros trabalhos, faleceu em 2008, aos 56 anos de falência múltipla dos órgãos. Muita gente lembra dele, do Mário, no cinema. Fez muito cinema nas décadas de 70 e 80. O Sérgio Viotti deu vida ao padre Ambrósio em O Beijo do Vampiro. Muita gente lembra dele como o seu Vitório, da segunda versão de Anjo Mal. Ele faleceu em julho de 2009, aos 82 anos, com problemas cardíacos. Duas caras, sucesso das 21 horas em 2007, foi seu último trabalho para a TV. Ele fez JK, Um Só Coração, Os Maias e muita coisa na TV brasileira. Quanta saudade. O seu Tarcísio Meira, o senhor Tarcísio Meira, o galã Tarcísio Meira, deu vida ao Duque Bóris Vladesco ou ao Igor Pivomar em O Beijo do Vampiro. O ator nos deixou dia 12 de agosto de 2021, aos 85 anos, e também foi vítima da Covid-19, o terceiro nessa história. Os Casais Que Amamos de 2020 foi seu último trabalho para a TV. Orgulho e Paixão, Roda de Fogo, quantos foram os sucessos. E a gente, claro, vai ficar na saudade, fazer esse trechinho para você lembrar do seu Tarcísio. Maldição, Maldição! E aí, gostou do vídeo? Curte, não esquece, manda sua mensagem, compartilha. Quero ouvir as músicas exclusivas do Ploco Social. Primeiro link na descrição ou na descrição do vídeo. Curte a gente nas redes sociais, manda sua sugestão. Ploco Social, um beijão. Não do vampiro, mas um beijo com carinho. Tchau, tchau.